Fala pessoal, você que entrou nesse vídeo, escuta assim, não sabe agora não, pessoal. Vou falar sobre o que aqui? Vou falar sobre motor pesado para girar. Você fez o motor, agora há pouco, montou ele na bancada agora. Está rodando, está pesado, né? O que pode fazer o motor ficar pesado? E se você funcionou o motor, tudinho, seu caminhão rodou um bom tempo, fez a viagem, desligou o caminhão, foi ligar agora e o motor não pega. Está muito pesado, né? O solo muito pesado. Ele sendo eletrônico ou sendo com bomba injetora, né? Está pesado e você não sabe como identificar. Vou dar algumas dicas aqui, você vai fazendo aí, que muitas coisas realmente têm a possibilidade de fazer o motor ficar muito pesado, principalmente na hora da montagem, ou depois de um bom tempo você está usando o seu motor, ou depois de alguns dias, né? Você desligou o motor, ok? Tem a ver com muita coisa, ok? Então, lembrando, se você quer fazer serviço comigo, quer marcar um serviço comigo, nos comentários lá está fixado. Lá tem todas as informações, pode entrar em contato, marcar um serviço. Minha oficina fica aqui em Vitórias de Santo Antônio, Pernambuco. Depois da fábrica de chocolate, primeiro posto de gasolina, ok? Se quiser, vai lá, dá uma visitada lá e faz um serviço. Beleza? E deixa o like, compartilha o vídeo aí. Vou deixar um vídeo aí para você aqui, rapidinho. Sobre o motor pesado ou travado. Logo de início, pessoal, vê só, vem. A pessoa pega aqui, eu estou no lugar de cá, porque aqui tem um monitor. Vou pegar um bloco aqui, mostrar a vocês. Eita, pô, cadê ele, hein? Só um minutinho só. Aí, eles montam o motor, né? O profissional monta o motor. Como o ser humano é falho, né? A gente erra, meio erro, todo mundo erra. Todo mundo erra. Que apareceu, não. Então, para não perder tempo. Então, pessoal. Aqui, o seguinte é esse. Vou botar essa foto aqui, que é melhor. Né? Aqui. Se por acaso você colocou o vidro brequim, montou o vidro brequim no bloco, deu um ajuste, rodou ele na mão, está livre? Legal. Que o certo é isso. Às vezes a gente está na correria, eu na correria, você na correria, né? Está na correria e... Lembrando que eu estou falando aqui só logo sobre a montagem. Depois vou falar sobre outros motores que, por um bom tempo, estão rodando e isso está acontecendo. Para você mesmo, motorista, o dono do seu caminhão, fazer o procedimento, o teste e descobrir o que é, tá bom? Até chegar na oficina e estar ciente, pelo menos, do que está acontecendo no seu caminhão. Ok? É, pronto. Você, mecânico, profissional, colocou o vidro brequim, deu um reajustezinho, rodou ele na mão, na mão. Porque quando você dá um reajuste em um vidro brequim, ele roda na mão. Claro, motor pequeno, você roda na mão, né? Um motor mais pesado, um scan, um Volvo, um FH, ou seja, mais pesado, vidro brequim muito grande, você não vira com a mão só. Você tem que virar ou com as duas mãos, mesmo assim, um pouquinho pesado, ou com a chave. Ok? E quando você estiver girando, você não pode escutar nenhuma zoadinha, né? Esse negócio de toque, toque. Pode acontecer de você escutar quando rodar aqui. É errado, mas pode acontecer. Resumindo, deu um aperto final, girou na mão, tá legal. Bota os pistões. Quando você bota os pistões, né? E dá um aperto nas bielas, os graus, dizia um aperto correto, o motor fica um pouquinho pesado ainda. Fica mais justo, mais pesado. Por quê? Porque agora tem os pistões, tem os anéis fazendo o ajustamento no cilindro, o alinhamento no cilindro. Tá ok? Então, por isso que você está fazendo o alinhamento no cilindro, o que acontece? Ele fica mais pesado. Nesse momento agora, você só roda na chave. Beleza? Pronto. Aí botou as juntas do cabeçote. Né? Não, botou as juntas não. Botou as engrenagens da frente do motor, ou da traseira do motor. Todas as engrenagens tem que ter uma folga, uma folgazinha, né? De um deite dentro do outro. É a folga do óleo. Tá ok? Porque se ficar justa, vai fazer zoar, vai ficar zoomindo, apitando. Então, tem que ter folga. Então, o que você faz? Sempre tem esse espaço. Montou todas as engrenagens, no caso, sem o compressor de ar, né? Porque antes de você colocar o compressor de ar, sempre tem que rodar ele na mão, você está rodando livre. O que pode acontecer de, na hora da lavagem, né? Lavar as peças, lavar o compressor, entrar água no cilindro, né? Entrar água no compressor ali, quando você vai rodando, né? Aí cai água no cilindro, fica aquela água dentro do cilindro. Então, ele faz um calço hidráulico e o compressor não roda. E quando você botar no lugar, for montar o motor, não colocar ele, e for girar, ele não roda. Fica travado o motor, você pensa que é o pistão, que é alguma coisa que aconteceu. Então, vai lá, faça lá com esses procedimentos, tá bom? Examina o compressor. Resumindo, bota as engrenagens primeiro. A engrenagem louca, do comando, essas engrenagens, né? E vem sempre o motor, a folguinha dele, roda o motor, tá livre, vai estar justo, né? Tá bem justinho. Bota o compressor, roda de novo, tá livre, tá legal. Tá tudo bom. Bota o quê? Bota o volante, que é a cremaleira na traseira do motor, claro, né? Todo mundo conhece já. Nossa, que eu deixei uma fotozinha aqui, mas não precisa não. Aí o que acontece? Você fazendo isso, colocou o virabrequim, o volante, dá um aperto. Tá ok? Dá um apertozinho bem legal. E roda o motor de novo. Por quê? Às vezes, na correria, quando você bota o volante ou a cremaleira, o que acontece? Fica algum parafuso lá. Fica algum parafuso prendendo o volante. Tá ok? Fica assim, tá aí. Isso é para qualquer motor, de pequena a grande. Não importa o tamanho. Sempre fica de olho nessas coisinhas. Às vezes é isso mesmo, só um detalhe. Às vezes o parafuso cai e fica ali, entra ali a cremaleira do volante e trava. Aí você gira o motor para um lado e ele roda. Depois roda para o outro e ele trava. Isso já aconteceu comigo já. E outra coisa, vou falar mais coisas aqui ainda, que já aconteceu comigo. Acontece com qualquer um, né? Pronto. Você fez todo esse procedimento. Tá ok seu motor. Tá rodando livre. Bota junto o cabeçote. Coloca agora o cabeçote. Dá um aperto bom. Você quando dá um aperto no cabeçote, só apertando o cabeçote, ele não vai travar. Ele pode travar sim, se por acaso ficar alguma coisa aqui. Na hora da correria o cara não vê um parafuso ou alguma coisa que entra aqui. Uma porca dentro do cilindro. Aí quando o pistão subir, vai bater na válvula. Vai bater na válvula e segura e trava. Se travar, não sobe. Tá ok? O motor não gira de jeito e forma nenhuma. Pode girar? Pode girar. Mas se você forçar muito, eu tenho certeza que você vai empenar mais a válvula do cabeçote. Empenar, quebrar. Vai acontecer isso. E mesmo assim você vai escutar uma pancada ainda quando você empenar. Você volta, roda de novo, vai escutar uma pancada. Ok? Tenha esse cuidado. Outra coisa. O que faz o motor ficar pesado? Botou o cabeçote, fez o aperto, botou as varetas do motor. As varetazinhas. Bota as válvulas. Calibra o motor. Regula as válvulas do motor. Se ficar mal regulado, qualquer uma vareta. Qualquer uma varetinha. A varetinha que faz o balancinho se mexer. Abrir e fechar as válvulas do cabeçote do motor. Se eu ficar errado, porque já aconteceu isso comigo, que eu fiz a calibragem de válvula, ficou uma. Um pouquinho mais fechado. Foi aberto. Não lembro não. Você ficou uma só. Aí eu rodando o motor, sentindo ele pesado e muito pesado. Eu disse, por que tá pesado? Já rodei o motor, fiz todo o procedimento. Tudo certinho. Porque eu sempre monto e fico testando, né? Mas isso acontece com qualquer um. Pode esquecer. Aí o que acontece? Eu rodando, girando, o motor pesado demais. Pesado. Resumindo, quando eu forcei muito, ele girou. Quando ele girou, eu vi que tinha coisa errada. Aí eu tirei as varetas todinha. Quando eu olhei, tinha uma empenada. Porque eu regulei. Faltou uma só. Ficou mal regulada uma. Aí eu coloquei outra vareta. Girei o motor. Pronto. O que é que eu fiz? Eu tirei as varetas do cabeçote, né? Rodei o motor, o motor livre. Então eu vi que toda a montagem que eu fiz estava ok. Coloquei de volta o que? As varetas. Coloquei as varetas. Outras varetas no caso, né? Coloquei uma nova no caso, né? Fiz a regular, tudo certo. E o rodou o motor. Ficou livre. Ficou bem legal. Beleza? Isso aqui já matou o motor. O motor já tá todo montadinho nesse momento. Ok? Pode acontecer de aperto demais no vidro brequim. Vai travar o motor? Não vai travar o motor. Ou você tora o parafuso. Se apertar demais no vidro brequim. O mancado no vidro brequim. Ou você tora. Ou você estica o parafuso. Ou você aperta tanto que estica ele. Que quando ele pegar pressão, ele quebra. Ele quebra, cai no kart. E começa a usar perreiros. Que eu não vou falar aqui. Isso não vai demorar muito o vídeo, né? Sim. E se você apertar muito a biela? Faz o motor prender? Não faz o motor prender. É o mesmo procedimento. Ou você tora o parafuso. Ou você estica o parafuso. E depois ele quebra. Certo? E as engrenagens ficarem presas? Ela vai travar o motor? As engrenagens travar o motor. Se as engrenagens ficarem presas, sem folga. Ela vai travar o motor. Ela vai ficar achando o motor muito pesado. Chega o momento de você não girar. Não funcionar. E se funcionar, ela funciona fazendo zoada. Gritando, roncando, chiando, opiando. Sempre foi uma coisa zoada. Se as engrenagens ficarem tudo justas demais. Sem folga nenhuma. Qualquer engrenagem do motor. Engrenagem da bomba de água. Engrenagem da traseira do motor. Da frente do motor. Se deixou preso, ele fica zunindo. Vai ficar pesado o motor e fazendo zoada. Ok? Deixa eu ver outra coisa aqui. Pronto. Isso aí é as dicas. Beleza? Agora, digamos agora um motor. Acho que eu vou fechar. Digamos que... Não é para ter fechado, não. Eu vou fechar. Depois eu pego outra foto ali. Digamos que seu motor faz tempo que você fez ele. Está funcionando. Eu deixei até aqui uma foto do compressor. Para informar que realmente o compressor faz isso também. Mas vou deixar aqui. Outra foto de um cabeçote normal. Cabeçote normal, é? Um cabeçote individual, né? Que é o mesmo procedimento. Deixa eu fechar aqui. Cadê aqui? Foi uma... Aqui não. Aqui não. Isso aqui está errado. Cadê isso aqui? Isso aqui é um motor do 352. Ou é 366. 352 aqui. Ou 366. Não sei. Depois eu vejo isso. É 366 aqui. Aqui está fechado. Mas não importa. Pode ser de ônibus também. Resumindo. Vamos esquecer esse assunto, né? Sim. Aqui. Beleza. Aí o que acontece? Você tem seu motor. Está funcionando há um bom tempo. Parou o motor. Eu digo que eu já peguei essa bronca. Eu já peguei esses problemas de um Volvo NL12. Foi um Volvo NL10. Fui fazer um socorro lá em outra cidade, não sei aonde. Chegando lá, o motor não estava girando. O que aconteceu? O cara desligou. Deixou de um dia para o outro. Foi buscar o caminhão. Estava travado. Ele dava o solo e fazia. Tup. Dava aquela pancada. Quando dá essa pancada, pessoal, ou é combustível dentro do cilindro. Vou pegar aqui agora. O mesmo. Eita, cadê? Ele está aqui. Deve ter. Cadê? Cadê você? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Só rapidinho. Pode ser combustível, pessoal. Isso aqui. Aqui. Pode ser combustível dentro do cilindro. O óleo diesel dentro do cilindro. O big jetor. Se acontecer óleo diesel aqui dentro. No caso, é porque o big jetor está ruim. Ou a unidade jetora está ruim. Alguém pode falar. Mas isso acontece com o motor eletrônico. E com o motor mecânico. Acontece com o motor mecânico. E com o eletrônico é mais difícil. Por quê? Porque se acontecer isso com o motor eletrônico. O motor não pega. Porque todo o sistema de injeção eletrônica. Ele tem que ter uma pressão dentro. Tem que manter pressão no sistema. Para poder abrir as unidades. E o motor funcionar. Ok? Na verdade, não é. Manter. Abrir as unidades. Circuito elétrico. É um conjunto. Resumindo. Se for motor eletrônico. O motor não pega. E você vai identificar essa falha muito antes. Vai ficar acontecendo esse problema muito antes. Antes de dar um caos hidráulico. Ok? Mas agora, quando é um motor mecânico. Com o big jetor. O que acontece? Mesmo que o big jetor esteja ruim. O motor ainda funciona. Demora a funcionar? Sim. Mas funciona. Fumaçando. É difícil de pegar muito solo. Mas funciona. Então, o big jetor. Quando está ruim. Ele joga óleo diesel dentro do cilindro. De cima do pistão aqui. E faz também calço hidráulico. Só que. A maioria dos calços hidráulicos. Né? Ou é dentro do compressor de ar. No cabeçote aqui. Às vezes a junta está quebrada. A junta aqui faz separação da água. Aí a água passa para dentro do cilindro aqui. Do cabeçote aqui. Do cilindro. Do cilindro. Eu digo cilindro. Porque esse aqui é um cilindro. Viu? Na verdade, esse aqui é um bloco. É um bloco completo. Mas muitos compressores por aí. Tem cilindro também. Ou seja, é individual, né? Aquele que sai. Mas esse aqui é um bloco completo. Já com cilindro. Isso aqui é dois. Resumindo. Pode ser água dentro do compressor. Dentro do cilindro aqui. Dentro do compressor. Ou pode ser água também dentro do cilindro do motor. E como é que você faz esses testes? Primeiro no compressor de ar. O que você faz? Você pode... Tirar o cabeçote. Não, não. Não precisa tirar o cabeçote não. É porque não vai conseguir girar mesmo, né? Só se você tirar o cano do compressor de ar. E tentar girar o motor no volante. Na cremaleira aqui, pessoal. Aqui atrás, ó. Na cremaleira. Tentar rodar com uma chave de fenda. Com alguma coisa. Rodar a cremaleira. Se você conseguir rodar a cremaleira, né? E você tirou o cano do compressor. Só o cano. Você vai ver se foi jogado água para fora. Se foi jogado água, né? Se saiu água, já sabe que a junta do cabeçote. A junta do compressor aqui. Está quebrada. É só trocar a junta. E o compressor volta a funcionar normal. Agora, e se for o motor? Né? E se for o motor? O que acontece? Deixa eu pegar esse aqui. Se for o motor, pessoal. É mais delicado? Sim. Né? Porque quando é o motor. O que acontece? O cilindro aqui. Que nem vocês estão vendo esses daqui, né? Esse daqui de lado. Esse daqui também de lado aqui. Quando é o motor, geralmente ou é cilindro, no caso a camisa furada, no motor, camisa molhada ou seca. Ou é junta do cabeçote. Junta do cabeçote quebrada, né? Ou queimada. Pode ser também. Ou pode ser o cabeçote trincado, né? O cabeçote trincado, a água fica pingando dentro do sistema ali das válvulas. As válvulas sempre vai ter umas abertas e a água fica pingando dentro do sistema. Então, como é que você faz esses testes? E sem contar, pessoal. Vê só, hein? Fica um pouquinho longo o vídeo, mas eu tenho que explicar. Isso aqui é uma aula de mecânica, né? Quem quer pegar essas dicas aí, pode botar em prática que dá certo 100%. Tá bom? Ou seja, quando é junta de cabeçote, acredito que o motorista já vem escutando algum problema. Sentindo algum problema. Ou está jogando água para fora. A água no motor está baixando, né? Tem como você olhar de lado do cabeçote, para ver se tem água vazando. Porque às vezes tanto vaza água, pode acontecer quando parar o motor, fica caindo aquela água dentro do sistema. Mas não cai não. Se estiver vazando água de lado do cabeçote, nas juntas, é só trocar as juntas. Essa água não vai entrar no cilindro, só se realmente piora mesmo, né? Aí você vai identificar. Está jogando água para fora, então queimou junta. Ou queimou junta, furou a camisa. Então isso aí, o que faz, o que faz dar um calço hidráulico, pode ser água dentro do cilindro. Ele fura na parte de cima e a água cai em cima do pistão. E cria aquela água dentro do pistão e for um calço hidráulico. Para você tirar esse calço hidráulico, tem que rodar a cremaleira. Rodar bem forte. Bota uma chave fenda grossa e roda ele com bastante paciência para não se machucar. Ok? Aí o que acontece? Quando você descobrir realmente que é água, você tira os bicos injetor. Só que não é simples chegar e tirar o bico injetor. Porque tem bico injetor que só sai com ferramenta especial. E para tirar a unidade injetora? Que é uma mão de obra e tem que saber mexer. Porque tem alguns que tem que calibrar. Calibrar as unidades. É muito complicado. Então, você passa do prego, você roda a cremaleira para o motor pelo menos girar. Se ele girar, você funciona ele e vai para uma oficina. Para te chamar um profissional para poder mexer. Então pode ser camisa furada na parte de cima. E se for camisa furada na parte de cima, ele joga a água também para fora. E se for junta queimada, também joga a água para fora. Então você tem que ficar de olho nessas coisas que estão acontecendo. Porque pode ser isso. Ou pode ser também um cabeçote trincado. Lembrando, eu já entrei em contato com alguns colegas já. E já falaram comigo que pegou uma bronca e era o cabeçote trincado. Mexeu em tudo, só mexeu no cabeçote. Tem que fazer um teste de estanquidade no cabeçote do motor. Para ver se ele está trincado. Se ele estiver trincado, ele vai jogar água para dentro do motor. Beleza, pessoal? Pegue essas dicas aí.